Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery 2 Mas quem está aqui para gravar não é eu, Natasha Panda E sim, quem está aqui hoje é a... Girafa Louca! Girafa Louca aqui, pela segunda vez no canal A Girafa Louca, Girafa Panda, Girafa Louca Ela já apareceu aqui num vídeo de invadindo Casas no Mip City, mas hoje Ela tá aqui num murder, e eu sou inocente A girafa falou que é inocente Hoje, a girafa, eu não sei Se a girafa vai ser Se ela vai ser só uma inocente Se ela vai ficar nessa vida aqui Ou se ela vai partir pro crime Ou será que ela vai ser uma policial Eu não sei, eu não sei Ai meu Deus, eu Eu da vi, eu da vi, eu da vi Eu da vi, quem é que é o xerife Quem é que é o xerife Pode matar sim Gente, pode me matar, tá bom Eu sou um ser humano Finge que eu não sou a Natasha Pan Sou um ser humano normal E eu morri, a girafa louca morreu Mas foi só pra Por preparo, falta de preparo físico Que nós morremos Aqui no murder Mas tá tudo ok, tá tudo ok Gente, essa partida foi só pra aquecer A gente morreu aqui Nossa, tem um unicórnio Tem uma unicórnia Oi unicórnio Eu sou uma girafa Então vamos aqui pra mais uma partida Nossa, essa entrada foi muito, muito trinfal Foi tipo Sabe aquelas entradas assim Nossa Olha só que estamos aqui Nesse mapa Que é o mapa da casa Eu vou pegar uma comida Vou pegar um cafezinho Pegar um cafezinho Porque eu tô com fome É, eu sou uma girafa Ainda bem que eles cansaram em mim Porque eles fizeram Olha o tamanho dessas portas, né gente Vamos ver se essas portas aqui já É É, dá de passar Calma, eu tenho que abaixar um pouco Tem uma morte ali Tem uma morte ali Quem que é? Eu tô de olho em você Eita O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu aqui Pera Era unicórnio Era psycho Nossa, a Nana Girl conseguiu matar Ela foi Nossa herói Cadê a Nana? Aí, isso aí Nana Isso aí, isso aí Foi nossa heroína Dum, du, 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 du Ah, xeri Gira Xeri Xerirafa Xerirafa Xerifarafa Xerifarafa Cheirei farofa Parece que eu tô falando isso Mas ok Gente, eu dotei a unicórnia A unicórnia é minha filha agora Só aqui no murder Tá bom, unicórnia E você não pode me matar Porque você é minha filha agora Ai, meu Deus do céu Gente, eu sou o xerife Estou de olho Ai, gente, eu não posso dotar todo mundo Se eu adotar todo mundo Meu Deus, não tem nem casa pra eu botar Na verdade, eu não tenho nem casa, né Onde é que eu vou botar todo mundo? Meu Deus Ai, socorro Tão me perseguindo aqui Quem será que é o Que é o assassino aqui do Honey O que que você está fazendo aqui? Hein? O que que você... Ah! Socorro Sai, gente Sai da frente Pelo amor de Deus Ai, matei Consegui, gente A xerife A xerife girafa Conseguiu Nossa, minha cabeça nem aparece Ele conseguir matar a Nô Desculpa, Nô Mas eu sou uma boa xerifa, né Fazer o quê? Fazer o quê? Aê, consegui Vamos lá Vamos pra mais uma partida, pessoal Começou Eu sou inocente Ai, meu Deus do céu Eu não gosto desse Desse Dessa casa aqui Porque é muito apertadinho Todo mundo É muita gente Assim Ou o Murder faz uma assassina E que assassina Todo mundo Ele vai nos quartinhos E mata todo mundo Por isso que eu prefiro ficar aqui É a menininha 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 Não me mata Corre, gente Corre, Corre, Berg Vai, 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 Davi Boa Davi matou pra gente Boa Os xerifes Os xerifes hoje Tão que tão, gente Hoje a gente tá Hoje a gente tá bom de mira Vamos ver aqui Quem que era A nossa A nossa assassina Eu acho que era a Pepe Ou não era a Pepe Eu não sei Ah, não Era aquela Era Pikachu Pikachu Girl E o que eu sou? Ai, o que eu sou? Eu sou uma girafa Assassina Olha, bom que pense Que foi ela O que que é isso, gente? Já nasceu todo mundo morto? Como assim? Como assim? Bom que isso disfarça um pouco, né? Desculpa Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ai, gente, meu Deus Que medo Ok, eu matei todo mundo Ah, ninguém pode pegar essa arma Oi, mocia Tudo bom? Tudo bom com você? Ai, aqui vamos ver Preciso de monedas Eu quero moedinhas Pra eu ficar uma girafinha rica É o que? Tá boa Vamos ver aqui Quem que falta Vamos dar uma olhada aqui, né? Em todas as salas Alguém passou por aí Hum Será que pegaram? Ai, matei, matei Matei todo mundo A girafa assassina Conseguiu Gente, eu sou muito uma girafa assassina Aqui, eu matei todo mundo Ai, gente Eu matei com minha faca aqui de lava, gente Eu fui uma Murder Panda Girafa Do dia Então, bora aqui pra mais uma partida Hum Estamos aqui no hotel Estamos aqui nesse hotel Novamente Hum Esse hotel aqui é um hotel Muito estranho Porque não tem janela É É um prédio É um hotel, né, gente? Vamos pegar meu ursinho aqui Pra me proteger De todo mundo E nome do ursinho Ninguém chega perto da girafa E nome do ursinho Sai daqui Sai daqui Todo mundo Quem que tem esse perc Que deixa as pessoas Ver É o Davi Socorro É o Davi, gente Sai, Davizinho Sai, Davizinho Não, Davizinho Não, Davizinho Não 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 Ah, não O Davi me matou Não A girafa está morta Pessoal Vamos aqui Pra última partida E se você viu aqui O vídeo Até aqui Comenta em Hashtag Girafa 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 Não, calma Deixa eu pensar Numa hashtag Comenta em Hashtag Girafa Estilosa Isso Hashtag Girafa Estilosa Se você viu o vídeo Até aqui E, gente Claro, né Não se esqueça De deixar o seu like Eu não quero Que ninguém saia Desse vídeo Sem deixar o like Tô de olho Ó, meus dois olhos Aqui em cima Misericórdia Socorro Nasci caída Mas tá tudo ok Tá certo Tá 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 Estamos aqui Nesse mapa Estou gaga Hum Eita Que saco Esse suquinho aí De De Tadinho De perto de mim Que eu não gosto Não Ah Sou xerife Não sei Tá Onde que você é xerife Foge, gente Foge, foge Que tem uma unicórnio assassina Tem uma unicórnio assassina Atrás de mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Foge daqui Meu Deus Eu acho que eu dei um Eu dei um olé nela Eu espero Eu dou de cara de fé Que susto Ela brotou do teto Ai, ela tá vindo, gente Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Com seus Seus enfeites de Natal Ela tá tipo Ninguém viu, né Ninguém viu Sou xerife Ai, gente Corre Eu sei que é você Unicórnio Eu sei que é você Não me trole com essa carinha Foge, gente Foge, foge Foge Ela, gente Foge Foge, foge Foge, foge Corre, corre Ai, meu Deus Fiquei presa Não Ela me matou Ela me matou, gente A unicórnio Me matou A unicórnio Isso foi vingança Eu vi que na outra partida Eu sei Eu te matei É, tá tudo Tá tudo ok Vamos expectar aqui Se ela vai conseguir Matar todo mundo Desculpa, amiga Desculpa, mãe Claro, desculpa Desculpa É, eu desculpa Eu desculpa É, eu desculpa Pripepa Pripepa Nossa A minha cabeça Cadê a minha Quando eu morro Eu paro de ser uma girafa Nossa, que triste Falta quem? Falta a Pripepa A Luana Dora Que é o xerife Beijos Lu Tudo bom A Luana É minha amiga Vamos ver Ela tá aqui Tem o Davi Maia Que agora tá com a Pripepa E a unicórnio Que é a Murder Que ela tá aqui Ela tá procurando todo mundo Ela não sabe Onde tá todo mundo Onde tá o povo Será que ela vai achar, gente? Eu não sei Gente, vai ter uma guerra aqui Quem que vai ganhar? Meu Deus Eu tô no meio dessa guerra ali Morta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quem será? Unicórnio Versus Luana E acabou o tempo Eita Que desmontada em cima de mim Socorro E acabou o tempo, pessoal Então eu vou mandar um save aqui Pra quem jogou comigo Que foi a Pripepa 123BR Davi Maia Psycho Underline Otário Tudo bom Nana Girl La BR Clara Amorim 2 Diego Luana Dora Lalazan 154 Maria 1403 Pependa Line Gamer 13 Um beijo a todos vocês E fui! 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 Obrigado.